O que é isso? Quem é você? São 33 anos O que você fez na sua vida? São histórias inacabadas Coisas que você quer ir alcançar Hoje, está satisfeito com tudo que você conquistou? Hoje, você está completo? As vezes me sinto muito incompleto Porque eu queria alcançar mais Eu queria viajar mais Eu queria ter mais satisfação Nas coisas de fazer aquilo que gosto Não o que a sociedade me impõe a fazer Hoje em dia, a única satisfação plena Que tenho é ter conquistado a minha filha E ter vivido momentos com ela Hoje, eu tenho de mim Colocado uma mudança De prioridades Antes eu priorizava Aquilo que eu queria Um sucesso empresarial Hoje não Hoje é satisfação Hoje eu busco aquilo que gosto Faço aquilo que gosto Amo dançar Amo interpretar Eu vivo aquilo que gosto Vou em busca do meu sonho Quero cada dia mais poder isso Mas as vezes As vezes não dá Porque Existem coisas Que nos imprimem A querer nos levar para um outro lado E não é aí E aí é uma diferença Eu quero muito Poder Aprender a cada dia A lidar com essa diversidade Pular por cima Saltar E vencer Vencer não sendo um sucesso Estrondoso Mas vencer aqui dentro Tendo um sentimento Uma alma de artista Viver aquilo que é mais puro E mais sagrado Quando eu danço Quando eu interpreto E viver o máximo possível Da satisfação De ser um ator Meu nome é Israel Wagner Bahia Sou aluno Da Estocola de Artes Bocambora Obrigado Tchau 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 Tchau